Manaus irá ganhar um novo sistema de transporte. Nos últimos anos, o estado do Amazonas vem apresentando o índice de crescimento acima da média brasileira. Esse crescimento gera necessidade de deslocamentos da população. Como consequência, a frota de veículos de Manaus também cresce acima da média das grandes cidades brasileiras, aumentando o trânsito, a poluição, o desperdício de tempo e o número de acidentes. Em resposta a esses problemas, o governo do estado do Amazonas irá construir um monotrilho, um sistema de transporte confiável, seguro, confortável, que tem baixo nível de emissão de gases poluentes, reaproveitamento de energia e baixo nível de ruído. Dentro do mais moderno conceito de mobilidade urbana, Manaus está ganhando o transporte do século XXI, o monotrilho. Um novo sistema de transporte sobre trilhos, movido a energia elétrica não poluente, que se desloca sobre pneus, com baixíssimo barulho e com velocidade de até 80 km por hora. Os trens serão compostos de seis vagões com capacidade de 900 passageiros por trem, com ar-condicionado, sistema de som e sistema de combate a incêndio. Os trens serão totalmente automatizados. O monotrilho de Manaus será 20 km de extensão e percorrerá o eixo norte-sul, desde o centro comercial da cidade, com variante para a região leste, até o terminal de ônibus 4 Jorge Teixeira. Serão implantadas nove estações. O percurso inicia-se na Praça 15 de novembro, com a Estação Matriz, seguido pela Rua Itamaracá. Rua Epaminondas, Estação Constantino Nery. Estação São Jorge. Estação Arena, na Avenida Constantino Nery. Estação Santos Dumont, na rodovia Torquato Tapajós. Avenida Max Teixeira. Estação Manoa. Estação Cidade Nova, na Avenida Noel Núteos. Estação Francisca Mendes, na Rua 143. E Estação Jorge Teixeira, na Avenida Camapuã, encerrando-se no terminal de ônibus Jorge Teixeira. Haverá também, pátio de estacionamento e manutenção de trens, próximo ao Santos Dumont. O monotrilho será desenvolvido em duas fases. A primeira fase partirá da estação localizada, próximo ao terminal de ônibus T1, Constantino Nery, até a estação, próximo ao terminal de ônibus T3, Cidade Nova. A segunda fase ligará a primeira etapa até o terminal de ônibus T4, Jorge Teixeira. Interligará também o centro, estação Matriz, à estação Constantino Nery. Os veículos do monotrilho circularão em via elevada e segregada, não interferindo com os veículos. As estações serão implantadas nos eixos das avenidas, usando parte do canteiro central existente. As estações terão níveis de plataformas 12 metros acima do solo. De forma geral, o projeto busca uma estrutura compacta e funcional, elevada sobre pilares centrais, com o objetivo de acomodar melhor dentro da malha urbana e com menor impacto no viário e infraestrutura existentes. A estação é envolta por paredes de fechamento e uma cobertura que protege toda a projeção do prédio. Esse fechamento serve como elemento de proteção e sua finalidade é proporcionar conforto ao usuário, inclusive com o ar-condicionado. O fechamento da estação também tem um importante papel na definição de sua forma e no resultado estético, tanto na relação com o entorno e sua percepção externa, quanto para os espaços internos que cria. Os acessos estão interligados à estação através de passarelas sobre a avenida, dando maior conforto e segurança ao usuário. As passarelas de acesso chegam ao nível do mezanino, onde se encontram as bilheterias, catracas de acesso e salas operacionais. O mezanino pode ainda servir como travessia da avenida. O acesso à plataforma é feito através de um conjunto de escadas rolantes e escada fixa. A plataforma é central e o conjunto de escadas está localizado no centro. Todos os andares são servidos por elevadores para atender aos portadores de necessidades especiais. O monotrilho de Manaus estará integrado com o meio ambiente, atendendo às necessidades carentes da região, trazendo conforto, comodidade e segurança para a população. Um sistema de transporte rápido, eficiente e ecológico, com a certeza de que a população chegará ao destino com pontualidade. Amazonas, um estado grandioso por natureza.